Então, deixa eu ver se eu entendi, você está fazendo, aumentou bastante o teu volume de agendas, de marcando visitas, e você decidiu tentar fazer agora um teste, se você faz as apresentações presenciais com algum custo, mas também você está aumentando, em função de aumentar o volume também, a disponibilidade de tempo que agora vocês têm fazendo essas reuniões remotas. Então, você já percebeu que existe uma diferença muito grande de cancelamentos das reuniões que você faz presencial, elas são menores do que essa que você faz remoto, né? Exatamente. Legal. Isso, na verdade, acontece pela facilidade de cancelar, né, Diogo? Então, quando a gente faz uma entrevista ou marca uma reunião, é fato que no momento em que a gente marcou a reunião, nós estamos aqui conversando sobre uma necessidade, ou você está mostrando um problema para o prospect, e ele, naquele momento, naquele momento, ele quer conhecer. Só que aí você marca uma reunião, por exemplo, hoje é sexta-feira. Aí você marca uma reunião, uma apresentação, para daqui a cinco dias, na sexta-feira que vem, quinta-feira que vem. A probabilidade de ele cancelar, quanto mais distante esse compromisso que ele gera com você, quanto mais distante a probabilidade aumenta de ele fazer esse cancelamento. Se você está ali, nesse momento, conversando com ele, já tenta aproveitar e, olha, então você teria talvez 30 minutos agora para a gente conversar? Eu vou mandar um link, você entra aqui ao vivo comigo e eu já compartilho a minha tela e já mostro para você. Então, essa é a sacada. Ao invés de você programar uma nova agenda, uma nova visita, um novo compromisso numa data futura, que provavelmente ele vai cancelar, no remoto, é assim, aproveitar que o cara está ali agora contigo, já faz ele conectar na tela e tenta marcar um compromisso contigo. Ah, mas, poxa, agora eu não posso, eu não tenho 30 minutos, eu não tenho 40 minutos e seria possível, talvez, marcar para a semana que vem? Aí tu já fala, olha, a minha semana que vem está completamente tomada com a agenda que eu tenho outras apresentações, tenho outros clientes e eu não vou conseguir. O que eu tenho é para daqui a 30 minutos que acabou de cancelar uma reunião e a gente pode fazer. Se você não puder agora, talvez daqui a uma hora a gente consiga fazer. Então, assim, tem que usar algum gatilho, e essa dica que eu dei aqui é o gatilho da escassez. E outra coisa que você falou é o seguinte, vocês estão ligando um dia antes, né? Então, quando vocês... tem duas formas de você conseguir o compromisso do cliente quando você marca uma visita com ele, seja presencial ou até remota. É ligar um dia antes. Mas o fato de você ligar um dia antes para confirmar a visita, dá a chance para esse contato que você fez cancelar naquela hora. Então, você liga para ele e diz, olha, eu estou te ligando, porque amanhã nós marcamos para as três horas da tarde uma call ou até uma reunião onde eu vou na sua empresa para demonstrar o nosso software. Está tudo bem? Está confirmado a visita? Só que o momento que você ligou para fazer essa confirmação, talvez, vamos supor, ele está num outro momento. Ele está estressado por causa de um cliente, ou ele está dando suporte para alguém, ou ele brigou, enfim, ele não está muito bem. E ele diz, não, fulano, vamos fazer o seguinte, me liga na semana que vem, vamos remarcar essa reunião, porque eu estou com um propipino aqui, não sei o quê e tal. Acontece? E aí ele cancela. Por que isso acontece? Porque essa ligação, a pergunta é errada. A pergunta que eu quero compartilhar com você, que você pode fazer um teste agora para ver se vai funcionar melhor, é o seguinte. Eu estou ligando, vamos supor que eu marquei uma reunião contigo. Então, eu estou te ligando só. Diogo, nós marcamos amanhã, umas três horas da tarde, uma reunião. Quem mais vai participar conosco? Então, essa é a pergunta. Não é se é para confirmar, a ligação não é para confirmar a reunião. A ligação, tu faz uma ligação para perguntar quem mais vai participar. Daí, tu tens uma segunda chance de fazer o seguinte. Esse cara que você marcou uma reunião, ele é o decisor? Ou ele é o patrocinador? Então, se ele for o patrocinador, você fala assim, olha, geralmente, nessas apresentações, eu gosto de envolver o dono da empresa. Será que ele poderia participar? Quem sabe só na parte inicial, onde eu falo do meu negócio, faço algumas perguntas, questão de cinco minutos, eu só queria conhecer ele. E aí, tu envolve mais pessoas na apresentação, entende? Quando você faz isso, você constrói, na verdade, um leque de relacionamentos com mais pessoas dentro da empresa que você está prospectando.